Uma das grandes dificuldades que eu ouço por aí das pessoas na hora de fazer uma compra, na hora de fazer um investimento, uma aquisição é será que eu vou usar? Será que vai valer a pena? Será que vale investir o meu rico dinheirinho nessa peça? Então, uma dica que eu trago que é fundamental, que é crucial e que tem que ter em mente já pra gente iniciar esse vídeo é a gente adaptar o conceito de usabilidade. É um conceito já que eu trago aqui há muito tempo, quem é inscrito aqui antigo no canal já sabe e a usabilidade é a gente fazer valer o nosso investimento através do máximo possível de utilização daquela peça, né? Então, por exemplo, se a gente tá falando de uma peça que custa R$500 e a gente tá falando de uma peça que custa R$100 mas se essa peça aqui a gente usou 10 vezes e se essa peça aqui a gente usou 1 vez, qual que vocês acham que foi a peça que teve o melhor investimento? Essa, certamente essa. Por quê? Porque a gente conseguiu diluir aí o valor investido nas vezes que a gente usou. Então, nem sempre estamos falando sobre valor, sobre é mais caro, é mais barato, mas sim o que a gente consegue fazer de fato o uso do conceito de usabilidade. Dito isso, eu decidi trazer no vídeo de hoje uma peça pra gente brincar na prática com esse conceito de usabilidade, inclusive pensando em inspirar vocês, abrir a mente e ampliar o repertório. Vem comigo! Bom, e a peça escolhida pra trazer aqui hoje pra vocês é a saia longa. A saia longa é uma peça super bem-vinda no Guadalupe Feminino, mas é uma peça que às vezes é encarregada de muitas dúvidas, muitos mitos, muitas dificuldades e por isso eu decidi desmistificar isso aqui com vocês. A saia longa, ela surgiu de fato, assim, de uma forma mais presente no Guadalupe Feminino, lá nos idos da década de 70, muito com o movimento hippie, originalmente, né, se mantendo aí com uma estrutura mais fluida, mais leve, né, bem a cara do hippie ali daquela época e depois se transformou num borro, né, então a gente tem muito esse conceito aí dessa leveza mesmo, dessa fluidez, dessa sensação de liberdade, mas a partir disso, naturalmente, nós acabamos aí trazendo isso pro nosso guarda-roupa de diversas formas. O fato é que hoje a saia longa tá aí pra todo lado, especialmente nesse momento onde a gente tá revivendo essa onda aí do borro-chip, então a gente vai ter muitas possibilidades de uso pra ela, então na hora de comprar, ao invés de você associar o uso a um conceito ou a um estilo específico, hoje nós vamos trazer aqui uma dica que eu uso e aplico, indico e ensino e que funciona muito na prática, depois você vai voltar aqui e me dizer se funcionou ou não pra você, que é a ideia de, quer fazer uma nova aquisição, um novo investimento ali na loja mesmo, no provador ou na Arara, você vai pensar, essa peça tem que combinar com cinco outras peças que eu já tenho no meu guarda-roupa, você não vai ter que precisar comprar nada pra fazer esse exercício, você já tem, você já precisa ter isso no seu guarda-roupa, então quero fazer a aquisição dessa saia, deixa eu pensar aqui o que ela combina, combina com uma camisa, combina com um top, combina com um blazer, combina com uma blusa de bala alto, combina com um colete, combina com, o que ela combina? Se ela combinar com cinco peças diferentes que você já tem no guarda-roupa, pode comprar, tá aprovado. Então, pra mostrar um pouco disso na prática, eu vou trazer aqui formas diferentes de brincar com essa peça e ó, nem vou roubar, nem vou fazer o uso aqui desse primeiro luto que eu já estou usando, que eu já amei, mas vou trazer aqui cinco outras possibilidades pra gente acrescentar junto esse conceito da usabilidade que vale super a pena e vai salvar aí suas questões financeiras e seu guarda-roupa no dia a dia. Vem comigo! Essa saia longa, ela é da Erin, ela é feita numa modelagem Evazê, que favorece todo e qualquer tipo físico, portanto super democrática. Ela é feita em um tecido rústico com linho, ou seja, uma escolha super elegante pra diversos contextos e diversas situações. Seus recortes verticais criam camadas que adicionam um movimento e muito estilo ao visual. Bom, já pensando aqui no primeiro look, e a primeira dica que eu tenho pra trazer pra vocês é tá com dificuldade de iniciar esse exercício? Porque a questão é iniciada, depois a gente começa ruim. Se tá com dificuldade de iniciar esse exercício, já pensa o seguinte, eu tenho alguma peça que seja da mesma cor dessa outra que eu estou adquirindo já no meu guarda-roupa? Que aí você já consegue, por si só, iniciar a ideia de trabalhar com o look monocromático, como é esse caso. Aqui a gente tem essa saia, que tem esse tom, que é um kaki, né, que é um super clássico e do guarda-roupa com menino. E aí eu pensei, bom, o que que eu posso trabalhar dessa mesma cor que eu já tenho no guarda-roupa? Trouxe aqui essa blusa que tem, né, uma presença, é ótima pra um dia de meia estação ou um dia mais frio. Aqui eu tô com um escarpão mais baixinho, mas eu poderia compor com uma bota, com uma sabão, uma serinha ou com tenhas ótimas pra gente pensar também, né, em contextos de viagem e tudo mais. E a gente tem um look super versátil que a gente consegue ir pra diversos contextos e diversas situações, do jeito que a gente gosta, né? Nessa segunda minha oposta, eu fiz o quê? Pensei, camisa branca. Quase toda mulher tem uma camisa branca no guarda-roupa, né? E se não tem, merece pensar muito no caso que eu fiz, porque agrega muito, facilita muito, com as nossas produções, conjugações e tudo mais. Então aqui, eu fiz uma produção sem ter, coloquei até um sapato metalizado nos pés pra dar um up no visual, mas poderia ser muito bem um sapato, né, da água da sua pele, com um sapato preto, com um sapato off, funcionaria perfeitamente bem também. Então aqui a gente percebe que a gente consegue ampliar aí com possibilidades completamente diferentes. Ali a gente tinha uma pegada um pouco mais quase esportiva, né, pela escolha do tecido. Já aqui tem uma pegada um pouco mais clássica, um pouco mais formal. Então a gente vai dando carinhos diferentes a uma mesma peça, mostrando, né, que ela tem um potencial enorme de agregar e muito do nosso dia-a-dia. Próxima inspiração, já pensei aqui numa pegada um pouco mais social, sabe aquela coisa assim? Uma festa do trabalho, né, algum coquetel, uma confraternização de final de ano, a gente tem muitas vindo pela frente. Então pensei em trazer isso como inspiração aí pra gente, pra ampliar mais uma vez o nosso repertório, trazendo muitas possibilidades. Então aqui eu trouxe essa blusa que ela tem um pouco mais de presença, ela tem uma imponência, né, do volume dos ombros, ela tem a cintura bem delimitada, como uma aplicação de pedralhinha. E aí eu coloquei um sapato mais refinado, esse dourado nos pés, pra dar esse arremate, trazendo esse ar, né, que a gente tá falando aqui. E eu amei, o que vocês acharam? Já que no look anterior eu pensei numa proposta um pouco mais social, né, mais formal, aqui eu quis trazer algo um pouco mais descojado, desfolado, mas sem perder o estilo do dia que a gente gosta. Então aqui eu coloquei uma camiseta encanelada, que tem uma estampa que super conversa com o tom da saia, que é algo que a gente deve pensar. Então, mais uma vez, não só pensar numa roupa que a gente tenha da mesma cor, mas também pensar em estampas que tenham elementos que conversam com a saia e super facilitam a nossa vida. Coloquei uma sapatinha, mais uma sapatinha mineralizada, por trás de um borogador, que a gente gosta, né, de inventar uma moda. E assim estou pronta para bater perna, para ir ao shopping, para almoçar com as amigas, para passear em viagem e muito mais. E para fechar a nossa sequência, mais uma proposta dessa vez bem feminina, bem delicada, bem quase românticazinha, com esse floral, com a cintura bem marcada, coloquei meu sandálio de tira, com o pé amostra. Então aqui mais uma proposta que a gente consegue levar para diversos contextos também. O arremate, né, o calçado, o acessório, o cabelo, sempre vai fazer uma grande diferença no seu resultado final. Então vale brincar e se inspirar. Ai, Ana, eu gosto de saia longa, mas eu não gosto de saia vazia, eu não gosto de saia rodada, eu tenho uma pegada um pouco mais moderninha, um shape mais atual, contemporâneo, me ajuda? Claro, eu que não sou boba nem nada, já tratei de escolher uma saia com uma modelagem completamente diferente, porque senão eu sei que correria o risco de chegar nos comentários e falar Ah, gostei, mas não é meu estilo, ah, gostei, mas é uma modelagem que eu curto. Então vamos pegar um outro modelo de saia longa, dessa vez mais reta, né, que tem essa modelagem que a gente chama de tubo, para pensar em mais 5 possibilidades para você. Então, vem comigo. Essa saia longa em sarja espanada, ela também é da Hermes. Ela tem uma modelagem mais dia a dia, mais moderna, mais jovial, tem uma fenda frontal para um toque extra de estilo e ela é produzida em 100% algodão, garantindo conforto e uma durabilidade sem igual. Era um look mais moderninho que vocês queriam, está aí um look mais moderninho. Aqui eu trouxe um peso no sapato, por quê? Porque aqui a gente está com bastante pele à mostra, então eu acho que dá uma quebrada, tirando um pouco da sensuidade, fazendo um ar mais cool. E aqui, aquela regra de pegar cores que conversem entre as espécies, super valeu, super funciona. Peguei um dos tons da estampa, que já estava ali na saia, e me senti maravilhosa, sendo muito feliz com um look desse, que tal? Por aqui, ainda pensando em uma certa sensualidade, mas agora usando o tomado que caia, composto com um escarpão mais baixinho para dar aquela quebrada, trazer essa feminilidade, juntamente à pegada mais moderna e atual da saia, e amei a produção. Por aqui, um look pensado, é um dia que pode ser um dia mais friozinho, se tiver bastante frio é só cocô ir, ou com um sapato com meia, ou com uma bota, que também vai ficar muito legal. Então eu fiz uso da blusa de bola alta, como a saia é super alongada e alongadora, especialmente por conta dessa fenda frontal, a gente tem aí uma sensação de que somos até mais altas do que eu, particularmente gosto muito. Então aqui eu brinquei com esse tom, juntamente com o azul, que acho que ficou uma proposta interessante, ao mesmo tempo ainda super elegante, mas com um do brincadeira e de contraste que super agrega no resultado final. O que acharam? Não é porque a gente tá falando de uma peça mais moderna, que a gente não consiga trazer produções bem refinadas, ou até elegantes, ou até mesmo com um Q ou um toque de clássico, como é a ideia do Glazer. Mas a gente sabe que uma peça sozinha não conta uma história, então quando a gente pensa no contexto como um todo, a soma dos fatores faz toda a diferença. Então, brincamos aqui com vários elementos para trazer modernidade ao look, já que a proposta era essa. Eu amei, gente. Amei. Olha, a gente acha que assim, torna o proprietário, sabe o que é? E pra fechar, um look para surpreender você. Confesso que quando eu tava pensando em umas peças que eu poderia compor, eu também achei que não acho que não vai funcionar, mas quando eu experimentei, eu simplesmente amei essa proposta, sabe? Me senti assim, super fashionista, porque eu trouxe essa por isso que tem um detalhe meio, meio perfume, meio balonê, com a saia, que achei que ficou muito legal, a sandália de tira bem fina. Trouxe aí a proposta da estampa de cobra, o piton, que achei que ficou muito legal. Gostei. Agora eu quero saber de você, qual foi o seu look preferido mostrado aqui? Vamos combinar que eu trouxe 10 looks, aliás, 11, né? Com o primeiro look. Então, um deles, com certeza, foi a sua casa. Me contem, porque é muito legal eu conhecer o estilo de vocês, até para trazer mais conteúdo que seja a cara de vocês. Bom, então é isso. Lembrando que as duas saias são da L. Lá na L nós temos o cupom de desconto Analitice 15, que dá 15% a hora em qualquer compra do site ou do aplicativo. E as minhas duas peças são na numeração 36, mas tem disponibilidade do 34 até o 44. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho